E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhos, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Eu vou trazer para vocês as três interpretações dominantes sobre esses quatro primeiros versículos. A expressão hebraica usada aqui para filhos de Deus é benei ha-elohim. Benei é o plural de ben, filho. Isso não é problema. O problema é ha-elohim, de Deus, como traduzido. Porque elohim é um termo cuja raiz é a mesma das palavras eloa e el. Eloa é uma palavra antiga para Deus, porém elo significa Deus, poderoso, forte. E elohim também nem sempre é Deus e pode significar juízes e anjos. Desta forma, este texto possui diferentes interpretações. Mas as que se destacam são as seguintes. Os filhos de Deus seriam anjos caídos, ou seriam poderosos governantes humanos, ou os descendentes devotos de Sete, que vieram a se casar com as mulheres ímpias de Caim. Os filhos de Deus, se referindo a seres angelicais, ou anjos caídos, é um entendimento predominante das antigas interpretações judaicas. Mas, antes de qualquer coisa, é importante dizer que não eram todos os judeus que pensavam assim. Pois o judaísmo do período intertestamentário, assim como nos dias atuais, não era um corpo monolítico. Pois dentro do judaísmo havia várias escolas diferentes de interpretação. Havia os saduceus, os fariseus, os essênios, os elotas, os nazireus. Ou seja, eram várias ramificações do judaísmo. Na época de Jesus, havia um grupo que não acreditava em ressurreição. Outro que não acreditava nos anjos. Assim como havia um grupo de judeus que foram altamente influenciados pela filosofia grega, como o Filo de Alexandria, por exemplo. E estes pegaram vários elementos da mitologia grega e colocaram nos escritos judaicos, mesmo diante dos protestos feitos pelos judeus conservadores. Portanto, nem todos os judeus acreditavam nas mesmas coisas. Mas o entendimento de que a expressão Filhos de Deus fazia referência a seres angelicais era a interpretação dominante entre eles. Esta expressão que aparece aqui nos versículos 2 e 4, como também nos textos de Jó 1, 6, 2, 1 e 38, 7, como possível paralelo no Salmo 29, versículo 1 e Salmo 89, versículo 6, os quais usa a expressão Filhos dos Poderosos, e que tem desdobramentos, por exemplo, no texto em Aramaico de Daniel 3, 25, a expressão Barelahim, usada para o quarto homem na fornalha, todas estas expressões fariam referência a seres angelicais. No caso da passagem de Gênesis, seriam anjos que abandonaram o céu e que vieram para a terra e mantiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Tem um filme com Nicolas Cage que trata exatamente sobre um anjo que assume uma forma humana e se apaixona por uma mulher. O nome do filme é Cidade dos Anjos. Portanto, estes anjos teriam desobedecido o padrão da criação estabelecido por Deus para a procriação de acordo com a sua própria espécie. O livro Pseudoepígrafo de Anok, escrito aproximadamente no ano 200 a.C., nos capítulos 6, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 6, apresenta-se a teoria. Assim como fizeram também o historiador José em sua obra Antiguidades, a tradição grega do Antigo Testamento, feita no século III a.C., que também traduz o hebraico filhos de Deus para anjos de Deus. E esse entendimento também aparece nos manuscritos do Mar Morto. E os primeiros pais da igreja, como Justino Marti, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Atenágoras, Irineu de León, Jerônimo, acreditavam que os filhos de Deus aqui eram anjos caídos. Os defensores desta interpretação dizem que os benei ha-elohim são contrastados com os homens ha-adam, parecendo indicar dois tipos bem diferentes, um de origem angelical e outro de origem humana. Eles também consideram que, neste texto, Deus está preocupado não com a depravação humana, que o versículo 5 introduzirá, mas com a presunção humana de ser como Deus, ou como deuses, que aparece no capítulo 3, versículo 5 de Gênesis, com a presunção humana de viver eternamente, que aparece no capítulo 3, 22, e que também aparece em alguma forma em Gênesis 11, 4, na ocasião da construção da Torre de Babel, onde a expressão Chegue até os céus é usada. Ou seja, o episódio de Gênesis 6 poderia indicar uma tentativa, desta vez, de iniciativa angelical de trazer para a Terra, ilicitamente, um poder sobrenatural, ou mesmo a imortalidade. Daí o contraste entre espírito e carne apresentado no texto.